E aí E aí E aí e aí Oh, bora focar no Matheus? Se vocês virem, a gente não mata, mas eu mate o Matheus, tá bom? Enfoca! Beleza Ai, anda, para, para! Nossa Eu não gosto desse mapa Foca, cara Até agora eu não vi Não, 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 não Não, aê Oh, vim aqui jogar o artista, o TV Achei Posso jogar o artista, o TV Não Não Algum FPS? Para mais Que? Não to te ouvindo Joga algum FPS? Não Não Só jogo no PC mesmo Não jogo muito jogo não Não Ainda bem que você não joga Minecraft, cara Joga que o Minecraft tinha apanhado Matei Ei, ei Alguém acabou de expar o Matheus Como que eu te disse se é ele ou ela? Que? Como que eu te disse se é ele ou ela? Até agora eu não falo Ou ele, sei lá Ou se é ele ou ela? Qual é o seu lugar? Não Vai ali uma geralidade Aaaaah Ah, é ela Sim Morre Eu acho que eu entendi Você ganha a sua conta de alguém Daí Não, não ganha essa conta de ninguém Essa conta é minha Não, Panko. Sai! Atrás de você, viu? Tá ouvindo nós.